Os circunstâncias auxiliares, fez o nome da cruz, apita Gilberto Almeida, bola rolando para a Sene, gol inicial na primeira partida, ali o Michel recebeu a bola, colocou na frente para o Sérgio, perigo que brugou, olha a confusão, a bola vai entrar, a bola vai entrar, gol! No furacão amarelo, Thiago Maltes aos 16 e 40 do primeiro tempo, abre o marcador, vai ser de um comercial zero, uma bola que o Sérgio recebeu o livrinho ali, do lado esquerdo da grande hora, bateu o Rodolfo, fez a cadala, soltou a bola, a Sérgio não conseguiu tirar, a bola foi, 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 entrou na marra, entrou na marra, Thiago Maltes faz um 6 e 0 comercial, Thiago Maltes é o nome dele, Thiago! Autorizado, bola da grande, ah, no gol, no tráfego! Gol! No furacão amarelo, no gol, aos 27 e 50 do primeiro tempo, que o Wilson Batalha escanteio, subiu sozinho na linha da pequenária, põe o Naka, camisa 3, ele caminçou a bola, bateu no tráfego, na tráfego, na tráfego esquerda de Rodolfo, morreu no canto direito! É, Naka faz 100 e 2, comercial zero, Naka é o nome dele, Thiago! Autorizado, Gilberto Almeida, já autorizou o Tupit, Pesquenho, morando da grande, ah, olha a caixa na coluna! Gol! Gol! No furacão, ela era o marinho aos 30 minutos! Edmilson, do lado esquerdo, comprou escanteio, pegando o rim para o marinho, subiu sozinho, cabeçou! É, bola, beijou, Arlândio! Marinho faz 100 e 3, comece ao zero, fecha o cachorro! Marinho é o nome dele, Thiago! Mais uma falha da zaga! E 4 e 55, ganha o Zopiane, faz o corte, levanta os braços do Gilberto Almeida! Quando o Sene tem 3, comercial zero, o Sene vence o comercial, não passa importantíssimo para a cascação da Série D! Marinho! 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 Obrigado.